Mas o papo agora é outro. Bora. O papo é a seleção brasileira que durante a semana perdeu para a Senegal 4x2. Em três jogos no ano, a seleção comandada pelo interino Ramon Menezes perdeu duas partidas e só venceu a fraca seleção de Guiné. Essa é a verdade. É, verdade seja dita. E muito se fala sobre a chegada de Carlo Antialotti para comandar a seleção. Só que ninguém sabe ainda ao certo quando. Talvez só daqui a um ano. E aí como é que fica a seleção brasileira sem técnico? Assunto para É Debate. Carlo Ancelotti. O Ancelotti. O Ancelotti. Carlo Ancelotti. Ancelotti. Carlo Ancelotti. 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 Carlo Ancelotti. 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 O nome mais falado no futebol brasileiro nos últimos dias, nas últimas semanas. Carlo Ancelotti, treinador italiano que virou o sonho da CBF para ser o novo técnico da seleção. Ótimo relacionamento com jogadores brasileiros. O campeão por onde passou. Um dos treinadores mais respeitados da atualidade. O problema é que Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até o meio do ano que vem. Ótimo. Por isso, a pergunta da semana é, vale a pena esperar até 2024 para ter Carlo Ancelotti como técnico da seleção? Roda a vinheta do É Debate. Será que dá para confiar em um ano de espera? Obviamente, se tiver já um contrato assinado, eu esperaria porque o trabalho dele é excepcional. Se não, se for só na palavra, eu acho que eu escolheria o treinador. Vale a pena esperar pelo Ancelotti se a CBF tiver um plano de ação. O Ancelotti não é só o treinador que vai distribuir o colete e convocar a seleção para os jogos. Por isso que eu acho. Grande escolha. Mas a CBF tem que ter um plano de ação e não largar a sorte. Acho um treinador extraordinário. Eu já tive a oportunidade de poder falar com ele. Um dos treinadores mais titulados do mundo, se não o maior da história ou que mais títulos ganhou. Eu acredito que com a fase que a seleção está hoje, eu acho que é desanimador esperar o cara até 2024. O cara é bravo, né? O cara sabe ser diferenciado, então acho que vale a pena sim esperar. Quatro para a Senegal, dois para o Brasil. Uma derrota doída, dolorida, impiedosa da seleção senegalesa. Analisemos o currículo de Ancelotti. Quatro champions, três mundiais de clubes, campeão italiano, inglês, alemão, espanhol. O homem é uma máquina de títulos, mas nunca trabalhou numa seleção. Ele é um europeu que sabe tudo de futebol, mas o futebol sul-americano a gente tem alguns detalhes que ninguém conhece. Você vai jogar na Bolívia, você vai jogar em Manaus, você vai jogar em lugares que não são comuns para o futebol europeu. Ele conhece a fundo, a oportunidade de, de repente, alguns jogadores que atuam aqui terem oportunidade na seleção. Então, assim, é tudo muito delicado. Ele vai morar aqui no Brasil? Ou ele vai passar um período, vai acompanhar? É tudo muito vazio. O ex-técnico Tite disse em fevereiro do ano passado que não ficaria na seleção depois da Copa do Catar. Você tem na cabeça até quando vai esse seu ciclo. Só não vai dizer pra gente agora. Sim, vai até o final do Mundial. Portanto, a CBF sabia que não teria um treinador muito antes da eliminação nas quartas de final para a Croácia na Copa do Mundo. E mesmo assim, nenhum nome foi definido. Carlo Ancelotti não tem um contrato oficial com a CBF, mas está palavrado com o presidente para assumir o cargo em 2024. A gente procurou a CBF, que preferiu não se pronunciar. Aquilo que a gente passou para o presidente e que é o nosso papel, que nos cabe, é que ele defina um norte, defina um plano. Não nem acordo de tanto tempo, seja com o estrangeiro ou com o estrangeiro, o futebol brasileiro ficar sem o comandante na seleção brasileira, isso é uma decisão. Então, cara, isso é uma coisa que mostra o que nós estamos vivendo no futebol brasileiro hoje. Esperar um ano sem nenhuma garantia, sem nada acordado, escrito, assinado, pode ser um tiro no pé. E aí, a diretoria da CBF vai ter que arcar com as consequências de um anúncio prematuro e a não confirmação de um treinador de ponto. Quando o profissional é bom, vale a pena esperar. Agora, se for ruim, arruma outra. Eu acho que teria que ter um planejamento. Assim que o Tite comunicou, você começar a olhar o cenário de treinadores que atuam no Brasil, não estou falando de nacionalidade, mas que atuam aqui com bom desempenho, treinadores fora, analisar, ver tempo de contrato, ver a viabilidade, ver a convicção do jogo, o que você quer como jogo. Quem já foi treinado por Ancelotti fala sobre o que a seleção poderia ganhar com a chegada do técnico italiano. Eu tive o prazer de trabalhar com o Carlos Ancelotti por oito anos no Milan. É um treinador que tem um entendimento muito grande, uma leitura muito boa do jogo em si. É um treinador que tem uma gestão de pessoas muito boa. E eu acredito que o Carlos é o nome ideal para ser o treinador da seleção brasileira. É só a gente ver o que o Casimiro vinha jogando e o que o Vinícius Júnior se tornou depois da chegada do Ancelotti. Não só um dos melhores jogadores do time, como um dos melhores do mundo e principalmente a maneira como ele arma as suas equipes. É um time mais ofensivo, é um time que gosta de ter o controle, que gosta de ter a bola. Isso vai muito do DNA do jogo brasileiro. Em setembro, começam as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e daqui a um ano tem Copa América. Se o Ancelotti chegar, até o ano que vem, a seleção será comandada por um técnico interino. Quem ocupou a vaga até aqui foi Ramon Menezes, mas ele não tem vaga garantida na comissão técnica. O processo ideal é que ele viesse agora, que já tivesse sido planejado lá atrás quando o Tite anunciou. Esse é o processo correto. Mas agora é esperar e debates serão feitos praticamente todos os dias. Por que que eu não posso ter um italiano também treinando o Brasil? Quem sabe coloque o Brasil lá em cima, né? Vem logo, Ancelotti! Os nossos comentaristas mataram a Charaba, né? Agora, a sensação que me dá é que tá tudo muito perdido. E aí o torcedor começa também a ficar confuso. Então a CBF vai ter que nas próximas semanas pronunciar, cara. O que que tá acontecendo oficialmente? O que que tem com o Ancelotti? Porque senão todo mundo fica perdido e aí ninguém sabe mesmo o que esperar. O apalavrado tem pergunta e fala, ó, tá apalavrado, já tá tudo certo, mas não pode renunciar. Tem um contato de gaveta? Não tem? Tem alguma conversa com o Real Madrid? Não tem? Vamos lá, gente!